Música Vai lá ler! Eu tô contando história E não dou ponto sem nó Quem é que faz a alegria do povo? É o Paulinho, o Gogó Ô Paulinho, é o Gogó É, é Não é? E aí, irmão? Cadê o animal? Cadê o de mundo? Isso é coisa que delícia, hein? Eu que já abri logo a sexta-feira Aqui, ó Nós estamos Nós estamos o quê? Um brinde Nós primeiro estamos iniciando a sexta-feira Em alto nível Segundo, nós estamos aí com Contato com o Edmundo Animal Que tá com Um probleminha de liberação lá da Da Fox Mas o que eu prometi Pro pessoal daqui é que eu ia dar Alegria e alto astral Pro pessoal do Quarentena do Alê Que você tá no Quarentena do Alê Aí você que salva Você que é o salvador da pátria Tomara Tomara que continue nessa pegada aí, meu irmão Aqui eu tô isoladão Você sabe, né? Essa paralisação aí Parou tudo mesmo Até a internet Fica dando As travadas dela É, isso aí não tem jeito E também tem uma coisa Que nessa categoria aqui Sub-Matusalém Eu já tenho mais dificuldade De mexer nessas coisas Internet Pra mim Da tecnologia Eu tenho dificuldade Eu também não tenho muita facilidade não Assim, eu sei entrar naquela parada Daqueles videozinhos Do x X não sei o que Mas às vezes a internet dá uma travada Por que a gente tá nessa quarentena, Nelly? Não sei você Né? Mas daí de vez em quando Dá uma fatiada no rocambole Pra poder dar Mas sem a esposa ficar sabendo Não Ficar sabendo não, irmão Tem que ser no sapatinho Tem que ser Tem que ser Na Tem que ser Na ilegalidade Entendeu? Ó O Paulinho Gogó Não sabe mexer na internet Eu tenho certeza disso Mas o Maurício Manfredi Certamente domina Essa área Agora Eu queria Primeira coisa Que fica todo mundo falando Porque É muito marcante É da sua saída da praça 16 anos de praça E agora Conta pra gente Como é que foi Não Eu ia completar 17 anos agora Cara Foi muito Pra mim Eu fiquei 17 anos Foi muito prazeroso Pra ser nossa Foi uma coisa muito importante Na minha vida É muito importante Na minha vida E o Carlos Alberto de Nobre Cara Um cara assim Que Me deu Todas as chances De crescer Mas aí Começaram a surgir coisas Tu sabe que a vida São ciclos A gente Corre atrás A minha profissão Uma profissão Que a gente tem que aproveitar As oportunidades E começaram a surgir Por exemplo Filme Eu fiz o filme Os farofeiros Tinha que gravar o 2 agora Gravei o filme Do Paulinho Gogó Que estreia dia 16 de abril E foi adiado Por causa dessa pandemia E tive mais Mais alguns Projetos Alguns contatos De fazer outros filmes Eu já tinha Já tinha Programas também No multishow Já que eu já vinha gravando Mesmo com autorização Do SBT Que é um canal a cabo Um canal fechado Então não tinha problema Nenhum em relação a isso E eu ia embolar Muita coisa Como eu já me sentia Já Tranquilo Por já ter oferecido O máximo Que eu podia Para a praça É nossa Na minha cabeça Aquilo começou A me A me A sentir a obrigação De fazer algo Até mesmo por mim Pela minha família A gente sabe Que família A gente está Está direto Com a família O máximo Que eu posso fazer Pela minha família Eu vou fazer Eu tenho três filhos Tenho a minha esposa Tenho meu pai De 92 anos de idade E começaram a surgir Oportunidades Muito bacanas Para mim Que eu não ia conseguir Conciliar E eu comecei a entrar Numa Paranóia muito grande De como falar isso Quando eu decidi Encerrar esse ciclo Como falar isso Com o Carlos Alberto De que forma Eu poderia fazer Ele entender Aí Quando eu decidi falar Na quarta-feira De gravação Na terça-feira Ligaram Falando Do cancelamento Da suspensão Das gravações Por tempo indeterminado E aí foi pior Porque Não é uma coisa Que se fala por telefone Isso não é uma conversa Que se tem Pela internet É que até Eu queria conversar Com ele Como a gente sempre conversou E aí eu comecei A ficar muito Muito Zoado Por causa disso Minha cabeça começou A dar uma pirada Porque eu tinha que falar com ele Eu tinha que assumir Os outros compromissos Meu contrato Estava encerrando Encerra agora dia 30 De fato Encerra dia 30 agora E eu não sabia como falar Ele estava isolado no sítio Era um momento Que eu sei que ele gosta De gravar a praça Toda quarta-feira Estava acostumado com isso E eu tive que Recorrer à esposa dele A Renata Renata Como é que eu converso Contei pra ela Ela falou Nossa Manfrini Caramba Como é que vai ser isso E aí eu fiquei mais Mais maluco ainda Falei Como é que eu falo Ele está bem Não Ele não vai ficar A minha preocupação Era que ele fosse Ficar chateado comigo Que ele visse De uma forma Diferente Ela falou Não Ele não vai ficar chateado Contigo não Porque ele gosta muito De você Ele tem um carinho Muito grande por ti Ele vai ficar chateado Porque ele vai te perder Mas vai ficar feliz Porque é um crescimento Na tua vida profissional É uma nova fase É uma coisa Que você não pode Perder a oportunidade Às vezes o trem Passa uma vez só Se você perder Ele não passa de novo Ele vai ficar feliz Por você Mas vai ficar triste Com a sua saída Isso aí de fato Ele vai ficar E a gente tinha uma live Para fazer na quinta-feira E eu desesperado Porque a internet Aqui no sítio Eu moro no sítio Também nessa fase Está muito ruim O pessoal da empresa É uma internet via rádio Então o cara da empresa Está sem ninguém Para trabalhar Ele não consegue Dar solução sozinho E aí eu falei Eu não posso falar com ele Antes da live Senão ele vai falar Pô, como é que a gente Vai fazer a live Eu também não posso falar Depois da live Na live você não falou nada Pô, a gente participando Normalmente Você vai me falar depois Aí o que aconteceu Eu falei Calma, deixa eu pensar Quando eu desliguei o telefone O Carlos Alberto me ligou Imediatamente Cinco minutos depois Aí eu falei Caramba A Renata deve ter falado Para ele Foi o que aconteceu A Renata adiantou Para ele Conversou com ele Cara, sabe aquelas coisas Erradas Que acabam sendo melhores Ele me ligou Ele mandou um áudio Me abençoando Falou que estava muito triste Mas falou Cara, é a tua vida Você não pode perder Essas oportunidades É um caminho novo Na tua carreira São oportunidades Que você não pode perder Vá em frente Eu te abençoo Cara, ele foi Ele sempre foi generoso Comigo em 17 anos Graças a Deus Eu nunca tive Nenhuma rústica com ele Nunca tive nenhum Desentendimento E nesse momento Que foi muito difícil Para mim Ele foi Mais que generoso Ele foi De um carinho Muito grande Eu não sei se você conhece O Carlos Alberto pessoalmente Ele foi De uma gentileza Comigo De me deixar Muito surpreso Muito feliz Porque ele foi Muito bacana Comigo Ele me abençoou Falou Vai que eu vou Estar junto contigo Ele participa Do meu filme Falou Na estreia do teu filme Eu quero estar junto Sempre com você Você vem aqui A hora que você quiser Sabe quando você Muda de casa E a porta A janela O corredor Fica tudo aberto Para você Voltar a hora que você quiser Para conversar Para poder visitar Foi dessa maneira Cara Eu fiquei muito feliz Mas quem faz o bem Ganha o bem Né Paulinho Isso aí Isso aí é a lei da vida Então você é uma pessoa Muito boa Que todo mundo gosta Você só pode Receber esse carinho Como a gente está recebendo O carinho do Rafinha Aqui também Esse lateral safado Sem vergonha Que fala que toca O Rafinha Rafinha é lateral direito? É Ele fala que toca Cavaquinho É Ele é mentido Fala que faz rima Fala que cruza O cara é Falador É falador É que nem o Paulinho Gogó É o Paulinho Gogó Quem não tem dinheiro Conta história Né Paulinho Já vou avisando Para você E para a galera Que está aqui Na live com a gente Que eu vou explorar você Porque eu quero Resenha Eu quero história Mas eu preciso Saber Como é que surgiu O Paulinho Gogó Porque ele tem uma coisa Que chama muita atenção Porque ele tem a malícia Sem ser depravado E isso é É muito genial Então Quanto a criatividade Mas queria saber Como surgiu isso Foi o seguinte Eu trabalhava Na Super Rádio Tupi Do Rio de Janeiro Eu fazia o programa A Patrulha da Cidade Que é um programa Humorístico Policial Ou policial humorístico Eu trabalhei 21 anos Na Super Rádio Tupi Onde também Eu aprendi muito A rádio A rádio é fogo A rádio A maior escola Para a gente É rádio Onde eu tenho amigos Lá até hoje Grandes amigos E a rádio Me proporcionou De aprender Era um programa ao vivo É um programa Existe até hoje Um programa de muito sucesso E a rádio Me ensinou muito E eu fazia aquelas vozes De criança Velho Pai de santo Bicha Polícia Ladrão Velho Enfim Naquelas notícias policiais E eu sentia a necessidade De ter um personagem Porque no começo Eu comecei fazendo imitações Olha meu amor Coisa maravilhosa Imitava o Tonho da Lua Imitava Essa galera toda Só que Imitação não era um negócio Que me satisfazia muito Eu fazia porque Trabalhava na rádio Eu tinha necessidade De criar um personagem Cara Aqui dentro da patrulha Cabe um personagem E eu não me vinha A inspiração E aí saindo Da Rádio Estupele Na Rua do Livramento Tinha um sindicato Dos arrumadores Do Cais do Porto E eu passava todo dia Pra pegar o ônibus Na Praça Mauá E em frente O sindicato Tinha um botequim Porra Botequim tem gente De tudo quanto é jeito Né Alê E eu reparei Que os caras ficavam ali Aquele sapatinho bicolor Calças de vinho Camisa de seda javanesa E os caras ficavam Contando histórias Um falava pro outro Porra Fui no pagode Porra Deu um merdelê Do caramba Porra A minha nega descobriu Que eu porra Que eu tava com Um caco de vidro Por fora Aí eu falei Cara, isso dá um personagem Um cara que conta história Conta a vitória Conta a derrota E eu comecei a parar No botequim Toda sexta-feira Pedi um refrigerante E ficava ali Anotando, né Escutando a conversa Dos caras Fazia amizade Ficava colhendo material Criei o personagem Me faltava a voz A voz do personagem E eu falava Cara, eu preciso da voz E eu ficava em casa Tentando descobrir uma voz Inventar uma voz Só que não ficava verdadeiro E um dia Eu cheguei mais cedo Nesse botequim Não tinha ninguém Eu pedi um refrigerante Fiquei conversando Com o dono do botequim E aí, rapaz Daqui a pouco, do nada Entrou um negão De dois metros de altura O cara era negão O cara era negão Manja, negão Negão mesmo O cara é tão negão Que na carteira profissional dele Devia estar escrito Profissão negão O cara entrou ali E aí o cara entrou no botequim Já entrou Ô, senhor Manel Coloca uma daquelas Que engasgou o gato Aí pra mim Aí eu olhei e falei Caraca, meu irmão A voz do Paulinho Gogó O cara era o Paulinho Gogó E aí comecei a prestar atenção Na conversa dele Com o dono do botequim Só que eu não percebi Que ele tava percebendo Que eu tava olhando pra ele Daqui a pouco ele falou assim Ô, senhor Manel É permitido frequentar Viado no estalebecimento do senhor? Aí eu falei pra ele Ô, Pacino Eu não tenho nada contra, não Mas eu não sou Eu trabalho na rádio aqui Eu crio um personagem E a tua voz É a voz do meu personagem Por isso que eu fiquei te olhando Pra poder pegar Pra poder pegar a embocadura Pegar o jeito, né? Aí ele Tu não é viado? Não, irmão Falei, porra Não sou não Ele, porra Sacanagem Achei que ia comer mais um hoje Aí eu fiquei trocando ideia Com o cara, bicho No outro dia No outro dia eu coloquei Fui pra casa Treinei, né? Peguei o jeito de falar Embocadura Fui pra casa Treinei No outro dia eu coloquei O personagem no ar E o personagem engrenou, cara E foi dessa forma Eu nunca mais vi esse cara Esse cara foi esse dia Só pra me dar essa voz Foi o Paulinho Gogó de Gana, né? Que você pegou O Paulinho Gogó da Nigéria Que você fez o laboratório No começo era Paulo Tantan Você tava tocando Tantan No começo era Paulo Tantan De pagode E aí quando eu fui O personagem decolou Depois eu fui pro programa Do Wagner Montes Na CNT Foi o primeiro cara O cara que me deu oportunidade Na televisão Foi o Wagner Montes A gente faleceu No começo do ano passado Carinho muito grande Eu fui trabalhar com o Wagner Montes Você sabe por quê, né? Não Eu tinha certeza Que ele não ia me passar a perna Então eu confiei muito nele Isso aí é bancada Eu brinco assim Porque eu tenho intimidade Eu tenho intimidade Com o Wagner pra brincar assim Eu tenho carta branca E aí o personagem Foi decolando, cara Depois foi pra escolinha Do professor Raimundo Chico Arisio O Apolinho O Austin Rodrigues O Apolinho Meu padrinho Junto com o Luiz Pelido Meu padrinho também Tenho vários padrinhos Graças a Deus, cara Me falaram Pô, Chico Tem um cara aqui na rádio Que ele é criativo pra caramba Tem um personagem E aí foi abrindo as portas pra mim Eu demorei uns dois anos Pra entrar na escolinha Do professor Raimundo Fazendo teste Mandando texto E conversa vai Conversa vem Quando foi pra entrar pra escolinha Sugerindo de mudar o nome Porque o Chico tinha um personagem Que ele fazia Com o Milani Que ele só tem Tantan Só tem Tantan Que era um psicólogo E um paciente E aí Vai conflitar De repente ele quer usar E só tem Tantan de novo Vai conflitar Muda o sobrenome Só bota o outro Aí eu mudei pra Paulinho Botei no diminutivo Que fica mais íntimo E botei de gogó De contar a história E aí o personagem Foi se moldando E foi dando certo, cara E eu tô aí Na televisão Com o personagem Eu tô desde 99, cara Graças a Deus É difícil você ficar Esse tempo inteiro Com o personagem Sem desgastar Porque já Como a gente Já é submatusalém Eu já tô com 50 Tá com quanto ali? 46 Vou fazer 47 em maio Quer dizer Eu já sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou master Submatusalém já, né? É E a gente E aí, cara Eu tô esse tempo todo Com o personagem na televisão Porque já é um desgaste natural Da gente Como ser humano E ainda mais de um personagem Que faz humor Que conta Não tem como Às vezes não repetir história A gente não lembra É normal Então já é um desgaste natural E eu fui protegendo o personagem Sem prostituir o personagem Eu apareço só nos momentos certos Eu fui conseguindo Manter o personagem em evidência E tá até hoje Graças a Deus A gente que agradece E agradece muito E eu acho que tá Tão importante Quanto o seu sucesso É que por onde você passa Quem tem a oportunidade De conhecer Sempre fala muito bem É sempre muito carinhoso Graças a Deus Eu conheci você E já falei várias vezes Que eu te amo Acompanho tudo Tô sempre ali Em contato Porque realmente É maravilhoso Agora Quem tá aqui No Esporte Interativo Aqui no Quarentena do Alê Pra encontrar Pra saborear O Paulinho Bogó Vai por onde? Vai pelo Vai pelo Instagram Vai por onde? Vai pelo Instagram Paulinho Gogó Verdadeiro Tem o Facebook também Que é Paulinho Gogó Oficial E tem o Twitter Arroba Paulinho Gogó É onde eu tô sempre Assim Eu sou muito Eu sou muito Freado em relação A redes sociais Eu não sei mexer muito bem nisso Eu não sou nem muito tarado Em relação a ficar postando 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 não Tem um rapaz que posta pra mim Ele é até de Goiânia Ele posta pra mim Os quadrinhos As piadas do Paulinho Gogó Ele vai postando ali Quando tem divulgador Eu divulgo Ou com alguma coisa Muito relevante Eu não fico gastando muito Assim Aquela necessidade De postar o tempo inteiro Não Eu sou meio freado Em relação a isso Agora tu me fez Uma pergunta Em relação A maneira do personagem Falar É um personagem malicioso É um personagem sacana Mas eu fui arranjando Uma maneira De falar sem dizer Porque no começo Eu era muito pesado Eu era muito pesado Até por não ter técnica Não ter a malandragem Com o tempo Quando eu comecei a fazer circo Eu fui pra escolinha E depois comecei a fazer show em circos Então eu fazia cinco shows por dia em circos Muita criança E eu comecei a ficar muito envergonhado De dizer as coisas absurdas Na frente de criança Então eu comecei a arrumar analogias Pra falar as coisas absurdas Isso eu comecei a dar aquele polimento No personagem Então o personagem Ele é malandro Ele é malicioso Mas ele não choca Ele não ofende A criança escuta O idoso escuta O evangélico escuta O católico Enfim Eu consigo com o personagem Agradar A muitas pessoas De todas as classes Então Por exemplo Ele diria Pô Aliens Tu me ligou Esse é o personagem falando contigo Aliens Tu me ligou agora Irmão Tu me chamou agora Eu tava prontinho Pra chorar o branquinho Aqui com a nega Juju Pra dar uma entortada No percurso da girava Pô Na hora que eu fui mandar a criança Pra escola Que eu fui Que eu fui bater uma virilha Tu me chamou Então olha a quantidade De coisas pesadas Que eu falei Sem Sem dizer Sem entender Quem tá assistindo Entendeu Mas eu falei Eu passei suave Em relação àquilo Isso me deixou muito confortável Entendeu Eu comecei a fazer Eu comecei a fazer Nos shows Cara Shows corporativos Pra empresas Pra convenções de medicina Enfim Empresas que Que gostam do personagem E o personagem vai Fala 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 E ninguém fica ofendido E todo mundo entende O que o personagem quer dizer Não Isso é genial E é uma anti-visão Porque De uns tempos pra cá O politicamente correto Ele fica muito atento Pra ver se Alguém importante Aí O famoso Dá uma escorregada E você Ninguém consegue pegar Porque Se alguém perguntar Alguma coisa pra você Você fala Não O que eu quis dizer É isso aqui E você tem fuga pra isso Eu acho Eu acho Genial Ó A gente tem um quadro aqui Que chama Resenha Express Que eu faço 20 Perguntas pra você Pra você responder Rapidamente E o nosso recordista É o Kaká O abençoado Direção Kaká Que respondeu a gente Em 1 minuto e 45 Daqui a pouco Eu vou fazer com você Mas eu preciso Te explorar um pouco Eu queria saber Alguma coisa Alguma história Do Paulinho Gogó Com a nega Juju Com a nega Juju É Mas fato venéreo Que você quer saber Irmão Isso Venéreo Uma coisa que aconteceu Olha aqui Na minha pipila Ali Na pipila Olha aqui Tu tá querendo Se meter na minha vida De casal Com a nega Juju Irmão Não Não quero Tu tem Tu tem algum olho Meio torto Pra nega Juju Dá pra ver Meu pé de galinha Não Não tenho Não Tu sabe O que eu mais gosto Na nega Juju O que As serulites Que ela tem No amassador de sofá Parece um mapa hidrográfico É Parece E aquilo ali Dá sensibilidade Nos toques Dos dedos Quando você vai ali Por exemplo Quando você tá ali É É Amarrando o cachorro Aí tu tem Mais sensibilidade Que é como se fosse Um deficiente Visual Fazendo Fazendo saliência Em braile Ele fica ali Só No toque No toque Corporal E as vezes Eu e a nega Juju Quando a gente vai cruzar Porque assim A gente não tem Mais preocupação Em ter outro filho A gente já tem O Paulinho Tom Tom Porque a nega Não pode mais ter filho Você sabe disso? Não Você não sabia não? Não Ela tem cisco no orvalho Tem o que? Cisco no orvalho Ah Ela não consegue Não consegue receber O espermatozolio E aí A gente não consegue Mais ter Até fez Ela queria ter Pegar outra gravidez Comigo né Aí Eu levei ela Pra fazer uma bactéria De exame né Aí chegou lá O médico fez Fez um endocuspia Nela Fez um Fez um eletrofádio O capo de selacotrama Nela Aí o médico Já negociou Que ela não podia Mais engravidar Aí todo dia Eu vou Sem ter essa preocupação Eu vou E choro branquinho Tranquilo com ela Parceiro E é muito amor Envolvido Entre eu e nega Juju Por exemplo Tu já foi no show Meu lá em São Paulo Não foi No Teatro Jota Safra Maravilhoso Eu fico direto Em São Paulo A nega mora aqui No Rio E a gente se fala Direto né Agora não Que agora A gente está em quarentena Pelo amor de Deus Quando é que vai acabar Essa quarentena Eu preferia Estar com a quarentona Não De quarentena A nega Quer cruzar Toda hora Eu não sei Se você Contigo em casa É assim também Não Comigo A patroa Só quer cruzar Quando eu não estou aqui Ela espera eu sair E aí ela consegue Executar alguém É mesmo é? É Mas abafa o caso Ah tá Então deixa Deixa quieto Aí Sabe o que eu acho Que inventou Essa parada de Coronavirto? Quem? Foram as mulheres casadas Para ganhar uma assistência? Não Olha só Ransiocina comigo Parou o futebol Os botiquins Estão fechados E os maridos Estão tudo dentro de casa Foi ou não foi As mulheres que arrumaram Essa parada aí Foi Então Só para o pessoal pensar Aí eu estou Em São Paulo Aí Liguei Liguei para a nega Juju Meia-noite e meia Falei E aí nega Tudo bom? Ela tudo bom Paulinho Gogó Falei Como é que estão as coisas aí Ela falou Ela tá tudo tranquilo Aí eu falei Acabei de chegar do show agora Falei para ela Aí ela falou Ah que legal Foi tudo certo Falei Foi tudo certo Ela falou Ô Paulinho Gogó Olha só Já é meia-noite e meia Tá Eu vou desligar o telefone Que eu vou botar o Paulinho Tum Tum Para dormir Né E Amanhã eu tenho que acordar cedo Para colocar ele para a escola Então eu vou dormir Tá Paulinho Gogó Eu te amo Aí eu falei assim Ah eu também Nega Ela falou Você também me ama Eu falei Não Também vou dormir Irmão Ela ficou três dias Sem falar comigo Mas aí a culpa foi Da nega Juju Se ela não pergunta De novo Fica com eu também Já serve É boa Porque mulher Mulher é um bicho Muito Muito Destressado Irmão Eu Eu Tu conheces o Biricotico Meu amigo né O Biricotico O Biricotico Ele fica me perguntando as coisas Ele falou assim Para mim Ô Paulinho Gogó Você sabe a diferença Você sabe a diferença Entre a mulher E uma pérola Falei Ô Biricotico A diferença entre a mulher E uma pérola Não sei não Qual é Aí ele falou A pérola Tem dois buracos Um de cada lado Pode cavucar na pérola Dos dois buracos Um de cada lado E a mulher Também tem dois buracos Mas só pode cavucar Num buraco só Eu falei Não Mas peraí Tem mulher Que gosta Que cavuca Nos dois buracos Ele falou Isso não é mulher Isso é uma pérola E o O Paulinho Tuntum Ele se dá trabalho O Paulinho Tuntum Ele tem história Do Paulinho Tuntum Também De seu filho Não Ele Tu sabe O que é Paulinho Tuntum O nome dele Não Não Ele tem aquelas Orelhas de ébano Não tem aquelas Orelhas de ébano Grandor assim E aí quando ele passa Nas portas Vai batendo Faz Tuntum Vai batendo Tuntum Tuntum Então a gente vai É por causa disso Mas ele é uma criança Inteligente demais Ele estuda No Jardim Escola Froquinho de Neve Inteligente Toca piano Tá aprendendo Tocar piano Tá aprendendo Tocar uns instrumentos Vai fazer Vai fazer 11 anos Já tá fatiando O rockambolezinho dele Que eu sei Esses dias aí Esses dias aí Ele caiu Quebrou Quebrou o braço Quebrou os dois braços Andando de bicicleta Aí nisso Eu já mandei Ele já pediu Pra cancelar A assinatura Da internet dele Que não ia ter mais Necessidade de assistir O X X vídeo O Paulinho Tuntum Ele estuda no Jardim Escola Froquinho de Neve E aí uma vez Ele falou Que a professora Foi fazer aquela Arbuição De ficar perguntando As coisas Pergunta pros alunos Vai perguntando Aí perguntou Perguntou assim Ô Ô Joãozinho O que que você quer ser Quando crescer Aí ele falou assim Eu quero ser jogador De futebol Aí a professora falou Ó parabéns Jogador de futebol Profissão bonita Esporte Saúde E você Marcelinho O que que você quer ser Quando crescer Falei Ah eu quero ser engenheiro Parabéns Engenheiro Engenharia Construir prédio Ponte Né Fazer o progresso Do país E você Clarinha Clarinha O que que você quer ser Quando crescer Eu quero ser médica Parabéns Medicina Uma coisa legal Salvar a vida das pessoas E você Ô Paulinho Tuntum O que que você quer ser Quando crescer Aí falou Eu não quero ser nada não Eu quero ter o corpo Todo cabeludo A professora falou Ué Como assim O corpo todo cabeludo Não Porque minha tia Tem só um pedacinho Do corpo cabeludo Sustenta a família Todinha Esse É o Paulinho Tuntum Meu filhote É o Paulinho Deixa eu te falar Uma coisa Todo mundo ama O Kaká Que é um menino Muito bom Um menino maravilhoso Fez aniversário Outro dia Kaká Kaká O jogador de futebol Mais bonito Do universo Ele consegue ser mais bonito Ele consegue ser mais bonito Que nós dois juntos É muito feio É muito feio Aí ele fala Paulinho Gogó Eu tenho Eu tenho Dois olhos verdes Eu falei Que que adianta Duas piscinas No meio dessa favela Irmão Feriado de domingo Aquele olho lá É feriado de domingo Para ele Eu já sei Então o que acontece A gente ama o Kaká Mas a gente quer derrubar o Kaká Vamos derrubar Porque o cara Ele joga bem É bonito Não tem preocupação Em pagar o condomínio Nem nada disso Então nós precisamos derrubar ele O tempo dele é Um minuto e quarenta e cinco Para essas vinte perguntas Eu vou te fazer vinte perguntas Você vai na pegada Tá O homem vai O homem diretor Vai soltar o relógio E você segue o Que chama Resenha Express Tá preparado? Tô preparado Então vamos lá Maior inspiração na comédia É Pedro Bismarck Nessa da Capitinha Chico Anísio Ou Jô Soares Chico Anísio O Carlos Alberto é A pessoa mais importante Na minha vida profissional Aí Primeira coisa que você vai fazer Depois da quarentena Vou Sexo Humorista Beija na night Faz sucesso com elas? No meu caso não Ou você não é humorista Ou você tá O melhor parceiro em cena Para você foi? Carlos Alberto de Nobre Eu não faço piada com Com doença Deficiência Com 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 coisas que podem ofender Outras pessoas Essa aqui é ruim Escolinha do professor Raimundo Ou a praça é nossa A praça é nossa Foi onde eu fiquei mais tempo Foi onde fortaleceu A minha profissão Mulher com vírgula Você vai? Nem volta Ele não foi O retorno é pior Um ídolo no futebol Zico Dois Dois aqui A nega Juju Gosta muito de? Bombuzada O malandro De verdade é? O cara Gente boa Um filme? Os farofeiros E o filme do Paulinho Gogó Que vai ser lançado Eu sempre vejo tudo Um jogo inesquecível Um jogo inesquecível? É, que você assistiu Ah, Flamengo e Vasco Lá o gol do Pet De falta no último segundo Três apelidos Para fazer amor De fazer amor Virilhada Apelido? É bater virilha Dar uma chamuscada E entortar o pescoço Da girafa Então três apelidos Para sexo oral Frauteado Uma limpeza de bico E uma endocuspia Momento inesquecível Da carreira Ah, cara Vários 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 Mas assim, por exemplo A realização do filme Do Paulinho Gogó Tá Que vai ser lançado ainda Vai ser lançado Melhor comediante Stand-up De hoje De hoje? Murilo Couto Cara Murilo Couto Eu sou fã incondicional Do Murilo Couto Eu também Youtuber Fazendo comédia É? É bom É bom Eu curto bastante Youtuber O Whindersson Nunes O Tiro Lipo Eu acho maravilhoso Murilo Couto Youtuber também Defina Ale Oliveira Ah, esse cara O Oliveira O Oliveira é gente boa Comigo sempre foi gente boa demais Camarada extrovertida Tem mais ou menos O meu temperamento Eu não me recordo Ter visto você Chateado Nunca soube De você ter Ficado chateado Com alguma coisa E a Ale Oliveira É papo 10 Aí Vamos ver Depois a gente vai ver O tempo corrigido Que você fez O Resenha Express Mas Paulinho Eu quero te agradecer Demais Falar pra todo mundo Que tá chegando No Esporte Terativo Que Sei lá Veio de Marte E não conhece O Paulinho Bogó Cara Vale muito a pena Você Consumir O Paulinho Bogó Porque ele é maravilhoso Ele alegra o teu dia E é uma pessoa sensacional Que todo mundo gosta E eu sou mais um dos apaixonados Tem que te agradecer muito Porque Você é sempre muito solícito comigo Viu Paulinho Você é parceiro Você é fechamento Obrigado pelo teu carinho Sempre comigo Estamos terminando aí Então Vamos terminar falando O bordão do Paulinho Bogó Vamos Ale Oliveira Nessa quarentena Foi um prazer muito grande Um beijo Pra todo mundo Que tá assistindo a gente aí Eu tô acertando fora Tamo junto e mestruado Quem não tem dinheiro Conta história Obrigado Valeu Ale Beijão irmão Te amo Fica com Deus Ide Valeu Tchau